E aí pessoal que está acompanhando o canal e já está inscrito nessa série de vídeos sobre Redux Hoje nós vamos trabalhar um pouco com Redux, fazer a primeira parte da nossa série aqui Esse vídeo é um pouco mais longo porque eu realmente não encontrei uma maneira de fazê-lo mais simples E talvez, acho que simples não é exatamente a palavra que eu estou buscando Mas de uma maneira que eu conseguisse desenvolver aqui e ao mesmo tempo vocês assimilassem o que está sendo feito Eu preferi fazer de ponta a ponta uma ação com a biblioteca de Redux Porque eu acho que é a maneira mais simples Eu vi vários tutoriais de Redux, vários vídeos de outras pessoas de Redux E eu tentei pegar o melhor de tudo ali para passar isso para vocês Eu espero que vocês gostem e se vocês não estão inscritos no canal Aproveite, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações de cada vídeo novo que eu postar Essa série ela vai tratar de Firebase depois, a gente vai trabalhar um pouco mais com Redux E depois a gente vai para Firebase para trabalhar com ele Que eu acho que é uma plataforma bem bacana, principalmente quando a gente trabalha com Redux Eu queria também ao mesmo tempo não utilizar, por exemplo, MongoDB para não ter vários conceitos Eu acho que o conceito do Firebase ele vai se encaixar bem legal nessa aplicação que a gente está fazendo aqui Mais uma vez, se não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho aí E coloca essa série no seu playlist Então vamos falar um pouquinho aqui de Redux, pessoal Basicamente, Redux é um container de estado previsível para aplicações JavaScript Nada mais do que está escrito aqui na tela Eu estou aqui na documentação principalmente porque é o melhor lugar para obter informações sobre Redux Então, começando aqui, essa é praticamente a página inicial da documentação A primeiro momento não é tão simples, mas vocês vão ver que depois que a gente coloca um pouco de código em prática Não tem segredo nenhum Então, basicamente é isso É um container previsível de estado para aplicações JavaScript Aqui, dentro dessa documentação, vocês vão ter várias informações Então, aqui como ele já disse, tem a motivação, conceitos iniciais E basicamente, a motivação que o Redux tem é ele tentar fazer com que as modificações, mudanças do estado da aplicação se tornem previsíveis Então, assim, sempre que a gente tenta fazer uma mutação dentro do estado da aplicação Essa mutação vai ser previsível para as views que estão conectadas a esse estado A esse estado As aplicações, elas estão cada vez mais complexas, tá? E quanto mais complexas ela está, as aplicações estão Mais complexo fica de gerenciar o estado Então, você tem as chamadas a serviços, você tem cache de aplicações Você tem dados persistidos no server E você tem as UIs da aplicação, os componentes Todos ligados de uma forma complexa Onde você tem uma view atualizando um model Um model atualizando outro model Que esse outro model atualiza uma view E a gente não tem um centro, verdade, de informações De onde nós vamos mudar os dados e capturar os dados para a nossa tela Quando a gente tem essa complexidade toda De todos esses componentes se conversando Cada vez que a gente encontra um bug na aplicação Fica complexo de debugar e entender o que está acontecendo Porque você não sabe exatamente que componente ou que modo Modificou o estado da aplicação Isso que torna as aplicações mais complexas E essa foi a motivação da criação do Redux E basicamente O Redux tem três princípios, tá? O primeiro princípio que o Redux tem É que você tem o single source of truth Basicamente isso diz para você Que eu tenho um único lugar Que me dá o real estado da aplicação E esse estado da aplicação Que nós chamamos de store Basicamente ele é um objeto JSON Que está modelado de acordo com a nossa aplicação E todas as modificações são feitas nele Não diretamente e sim a partir desse conjunto de bibliotecas E os componentes escutam por essas modificações cada vez Ou melhor, são notificados cada vez que há uma mudança O segundo conceito é que o estado ele é read only Ele é apenas de leitura Quer dizer que A aplicação diretamente não modifica o estado O que ela faz? Ela emite um intento Uma intenção de modificar o estado E essa intenção é um objeto JavaScript Que vocês vão ver que é bem básico Que descreve o que aconteceu na aplicação E a partir disso é gerado esse intento Essa intenção que nós chamamos de action Que ela tem um tipo E basicamente ela tem as informações que A gente vai utilizar para mudar o estado da aplicação Mas não diretamente E todas as mudanças no estado da aplicação E todas as mudanças no estado da aplicação são feitas através de aplicações puras Quer dizer o que? Que a gente tem uma aplicação que recebe o estado atual O estado antigo E através da avaliação de essa ação Desse intento que a gente faz para mudar o estado Ela vai retornar um novo estado da aplicação Quer dizer que nós não mudamos a aplicação O estado da aplicação E sim Nós geramos um estado novo A partir de uma ação que foi executada na aplicação Isso tudo é feito por baixo dos panos Através de algumas informações Através de algumas funções Que nós escrevemos no padrão aqui Para a utilização do Redux O tema parece um pouco complexo Mas vocês vão ver que no código não é tanto Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é Criar as nossas ações Que não são nada mais do que uma explicação do que ocorreu Então nós vamos criar essas ações Que são um objeto Basicamente como está aqui A gente tem um tipo E a gente tem um corpo Ou um payload Onde estão as informações Do que ocorreu E a partir dessas ações Elas são criadas no que chamamos de Action Creators Que nada mais é do que uma função Que retorna esse objeto JavaScript A gente vai ter os nossos reducers Então nós vamos ter os nossos reducers Que vão fazer o que? Através de uma Através do recebimento Do estado atual da aplicação Mais uma ação Ele vai avaliar a ação E vai gerar um novo estado Para a aplicação Esse novo estado Vai mutar o nosso estado O nosso store E o nosso store Ele vai notificar a nossa view Com as mudanças de estado Através do estado anterior O estado atual E da ação Fazemos a avaliação Dessa ação E vamos fazer a mutação Do estado Não diretamente Nós vamos criar um estado novo Falando agora Da nossa aplicação A gente tem Basicamente Uma aplicação única Que tem um formulário Uma listagem O ideal Sempre A gente mudar Os componentes Colocar um componente Para o formulário Um componente Para a nossa listagem Mas aqui A gente está utilizando Uma aplicação única Certo? Eu vou mostrar aqui No developer tools Como a gente deveria fazer E como eu fiz aqui Para ficar mais fácil Tá? Então A gente tem um formulário E a gente tem uma listagem Dentro da nossa aplicação Como um todo O ideal é que a gente Tivesse três componentes Pelo menos aí Mas eu resolvi fazer assim Porque fica mais fácil De ver As coisas acontecendo Com o Redux Depois que você tem A base Fica mais tranquilo O que eu fiz aqui É deixei a nossa Aplicação preparada Então se a gente pode Criar aqui Uma nova pessoa Ou Como eu quero chamar aqui Adicionar Uma pessoa Um Add Person Se a gente Clicar em salvar Que é a nossa ação E depois a gente Vai falar nisso É o nosso Intento Ele já recebe Os dados Do nosso formulário Eu digo Que está ali E ali eu tenho também As nossas ações De edição Ou de seleção E de remoção Que são basicamente Os nossos três intentos Que a gente vai trabalhar Nessa série de vídeos Pessoal Eu resolvi deixar pronta A aplicação React Porque A gente já tem Outros vídeos No canal Dois Basicamente Duas séries Que falam bastante Do React Como que a gente Cria tudo isso E eu resolvi Adiantar Para a gente Focar mais Na parte de Redux Mas isso não quer dizer Que a gente Não vai dar uma olhada Geral na aplicação Agora Para ver O que eu fiz aqui E como está composta A nossa aplicação Então Eu tenho um app JS A gente criou Essa aplicação Aqui com Create React App E Deixamos padrão Como está Primeira coisa Que a gente tem aqui Eu criei três funções Handle submit Handle delete E handle edit Edit E eu fiz o bind Do this Para que a gente Tenha acesso Ao this Dentro da função Que é o this Da classe E não da função Como a gente já viu Nos outros vídeos Eu tenho Uma função De listar pessoas List people Onde eu tenho Uma propriedade Que eu passo Para o objeto Chamada people Eu vou Iterar nela Utilizando map E eu vou criar As linhas Da nossa listagem Aqui Se você olhar No index JS Eu tenho Meu initial state Que tem um vetor De pessoas Que basicamente Eu passo Para o nosso Componente app Aqui Como propriedade Para ele poder Fazer a listagem Então Eu tenho Acesso A ele Aí Depois vocês Vão ver Que eu vou Receber esse acesso Via Redux Eu também Tenho O onclick Nos dois botões Que chamam As nossas funções De handle edit E handle delete Deixa eu até Arrumar aqui Onde passo A id Da pessoa Tem o nosso Handle submit Que faz o Prevent default Eu capturo As informações Da pessoa Via refs Que a gente Já viu Nos outros Dois vídeos Através Da propriedade First name Last name Bio E eu limpo O formulário Com I.target .reset E esse Handle submit É o que vai Disparar o nosso Intento De adicionar Uma pessoa Add person Assim como eu tenho De delete Remove person E edit person Ou select person Depois a gente Vai decidir Exatamente Como vai trabalhar Tá Eu não pensei Nesse vídeo Até o final Eu resolvi Fazer essa parte Primeira aqui Aqui está O nosso form Que eu tenho Primeiro aqui Eu tenho o cabeçário As duas figuras Que estão lá O descritivo Eu tenho o form Aqui com On submit Handle submit Eu crio os refs Para cada um Dos campos Com os nomes Que estão lá First name Last name Bio Que nada mais é Do que da maneira Que eu estou Utilizando ali This.refs.firstname.value E eu tenho A nossa listagem Que chama A nossa função Que preenche Cada uma Das linhas Dentro Da nossa Aplicação Deixa eu salvar Aqui porque eu fiz As edições Aqui desse errinho Que tinha ali E basicamente A gente tem Aqui no index O nosso initial state E o que a gente Vai fazer aqui Criar um store Criar um action creator Criar o nosso reducer E criar E prover A nossa aplicação Não exatamente Nessa mesma ordem E aí nós vamos Remover aqui Essas properties Aqui Initial state people E utilizar do redux Quando a gente Prover A nossa store Deixa eu apagar Aqui pessoal E depois eu vou Colocar exatamente A ordem Que nós vamos Criar aqui E vamos Agora trabalhar Na segunda Parte Da nossa Aplicação Que é Trabalhar Com a nossa Parte de Redux Bom Já tem a aplicação Aqui né A gente vai ter Praticamente Uma ação Que é o que a gente Vai trabalhar Hoje Que é de salvar De save Que vai fazer um add Depois a gente Depois a gente Vai trabalhar No edit E no delete Aqui a gente Tem o modelo Que eu mostrei No vídeo anterior De preview Mas Essa ordem Cronológica Essa ordem aqui No sentido horário Não quer dizer Que seja a mesma Maneira que a gente Vai criar as coisas Aqui Porque Para o aprendizado Eu vou começar A partir de outra Parte Através Do nosso Componente De container A gente não tem Os componentes A gente só tem O container Que é o nosso app Onde nós temos Uma ação Um intento De modificação Do estado Da aplicação Que é Adicionar uma pessoa Nova Com o nosso Add person E nós vamos Utilizar a criação De actions E actions Creators Primeiro Então Eu tenho Primeiro o intento De modificação E depois Eu tenho Nossa criação Dos actions Que vão Tentar mudar O nosso A nossa store Isso tudo A gente vai ver Agora no código Como que a gente Faz Para criar Nossas ações Os nossos E os nossos Criadores de ações E etc Até o final do vídeo A gente vai ter Uma ação De ponta a ponta Que é o Add person Utilizando Redux Que era Isso que eu não gostaria De mudar No vídeo De fazer Vários vídeos A gente vai fazer Só esse Para fazer Uma ação completa Então É isso aí Pessoal A gente vai fazer O add person Agora Então Para a gente Começar aqui O que a gente Vai fazer Eu vou criar Primeiro um arquivo Chamado Action types Basicamente Basicamente Ele vai Nomear Quais são As nossas ações Lembram Quais que são As nossas possíveis ações Adicionar pessoa Remover pessoa Ou editar Ou selecionar Uma pessoa Então Olha só Olha só A gente tem Eu vou Só exportar Essas variáveis Para a gente Ter acesso Padrão Em toda aplicação Com esses mesmos Nomes Tá Então Criar aqui Vou colocar Select person Da mesma forma Pode ser Edit person Ou Algo assim Tá A gente pode mudar Depois Nos próximos vídeos Tá Vou colocar Edit É Edit person Vamos deixar Edit person Aqui E depois Se a gente Quiser mudar Para selecionar A gente seleciona Então Eu criei meus Tipos Então Eu posso ter Alguns tipos De ações Que adicionar Remover Ou editar Eu acho Que até aí Pessoal Nada de novo Javascript Normal Tá Agora eu vou criar As nossas ações Os nossos intentos Eu vou criar Uma pasta Chamada Actions E vou criar People Actions Por quê? Porque se eu tivesse Pessoas Posts Twitters Usuários Etc Provavelmente Eu teria arquivos Diferentes Né Para Para guardar As nossas ações Nesse caso A gente só Tem um vetor De pessoas Que é No que a gente Vai trabalhar Nessa série De vídeos E É o que a gente Vai colocar Aqui A gente vai ter Um arquivo Único Para isso Beleza? Bom Aí Vamos Deixa eu tentar Explicar um pouquinho O que é uma ação Uma ação É um objeto Javascript Que tem um tipo Isso é padrão Você tem que Utilizar O type Por boa prática Poderia ser Qualquer outro nome Poderia Mas pela prática Você deveria Colocar Type Na verdade Não deveria ser Outro nome Deveria ser Sempre Type Então Guarda isso Você vai ter Um type E nesse caso O nosso type Que a gente vai fazer Hoje É Add Person Então O tipo Da ação Que vai ser Executado Vai ser Add Person E quando a gente Adiciona uma pessoa Por exemplo Numa ação qualquer Eu posso ter Qualquer payload Pode ser Qualquer coisa Pode ser Um ID Pode ser Um nome Pode ser Um texto No nosso caso Aqui Seria Um objeto Chamado Pessoa Se fosse Add User Seria um objeto User Por que? Porque eu quero Adicionar Essa pessoa Ou esse usuário Por exemplo Dentro do nosso Estado da aplicação Então no nosso caso Vai ser Um objeto Pessoa Que tem First name Last name E bio Nome Sobrenome E perfil Mas para fazer isso A gente sempre faz Via action creators Nós poderíamos Fazer o dispatch Direto Desse Desse Objeto Mas o ideal Na boa prática É criar uma função Que cria Esse objeto Essa função A gente vai Por exemplo Exportar Const Add person Onde Vai ser passado O objeto Pessoa Person Para ela E a gente vai Retornar a ação Exatamente como eu tinha Mapeado Há pouco Ali em cima Então a gente tem ação E a gente tem Action creator O que a gente está fazendo Aqui é um action creator Que retorna Uma ação Um intento De algo De algo Que foi executado Na aplicação E que provavelmente Vai gerar Uma mudança De estado Na aplicação Tentem lembrar Sempre disso Guardar isso Desculpa Desculpa aqui pessoal O barulho Eu estou tomando água Porque como esse vídeo É um pouco mais Mais longo Tá Aí não há voz Que aguente Então só Vamos fazer uma documentação Aqui Que você tem O parâmetro Pessoa Que nada mais é Do que um Person Object Que é Nada mais Um objeto Que a gente Criou No nosso Handle Submit Do app.js Que eu mostrei Há pouco Para vocês E basicamente Esse é o nosso Action creator O que a gente Pode fazer aqui É já fazer Os nossos Outros Creators Nossos outros Action creators Que são O de remover E o editar Ou selecionar Só que nesse Por exemplo De remover Eu não preciso Passar O objeto De pessoa Inteira No payload Eu posso Passar Só o id E com o id A gente consegue Remover De dentro Do nosso vetor E mais Para frente De dentro Do realtime Database Do Firebase Da plataforma Firebase Que a gente Vai colocar Isso no banco De dados NoSQL Depois E a mesma Coisa Nossa Estou errando Aqui Desculpa pessoal É a mesma coisa A gente vai fazer Para editar Que basicamente A mesma coisa Recebe As informações Aqui Vou copiar E colar Talvez a gente Tinha que fazer Alguns ajustes Depois em relação A isso E aqui A gente vai Clicar Na edição Então a gente Tem Edit Person Remove Person Edit Person Só mudar Os types De cada ação Que é gerada De cada intento Que a gente Está gerando Aqui E instalar Os nossos Action Creators Então a primeira Parte A gente já Fez E eu vou Fazer só um Console Para logar Aqui pessoal Só para vocês Verem como As coisas Acontecem Quando nós Executarmos A nossa Modificação Aí A nosso Intento De modificação De objeto Então vamos lá Aqui Action Creator For Add Person Acho que já É suficiente Nós Só vamos Utilizar Esse Action Creator Agora Apenas este Vamos lá Agora Criar Uma outra Pasta Aqui Para os Nossos Reducers Onde nós Vamos criar Um People Reducer Né Ponto JS Se você Tivesse Reducer De usuário Posts Twitters É a mesma Coisa Tá pessoal Mas de qualquer Forma Depois a gente Inclui Tudo Num Único Só Para a gente Passar Para o nosso Store E aí Vamos criar Aqui A nossa Função Simples Aqui Também Primeira Coisa Que a gente Precisa Fazer Aqui Com Um Reducer É o que O nosso Reducer Vai receber Um estado Que é O estado Anterior Né O Barra Estado Atual Da aplicação Né E Vai receber Uma Ação A partir Da ação Eu vou Avaliar Qual Que seria O novo Estado Da aplicação E aí Retornar Um novo Estado Para a Aplicação E por Baixo Dos Panos O Store Vai ser Vai ser Modificado Né Criado Um novo Estado Da aplicação E Esse Novo Estado Da aplicação Vai ser Guardado Dentro Do Nosso Store Então Primeira Coisa Que a gente Vai Fazer Né Vamos Pra Manter O Padrão Importar O Nosso Action Types Não Tá Completando Aqui Porque Eu coloquei Um S Aqui É Action Type Não Actions Type Add Person Que É O Que A gente Vai Trabalhar Hoje Vamos Exportar De Novo Só Que Default Aqui A Nossa Função Né Posso Colocar Direto Que Não Preciso Colocar O Nome De Função Posso Dizer Que Ela Vai Receber O Estado Se Não Te For Passado Nada Eu Já Vou Passar Um Valor Default Que Undefined Ele Já Vai Inicializar Essa Variável Com Array Vazio E O Que Mais Como Segundo Parâmetro A Gente Passa O Nosso Action E Dentro Do Nosso Reducer O Que A Gente Tem Um Suitcase Para Cada Tipo De Action Type Que A Gente Possa Receber No Caso Aqui O Que Eu Vou Fazer Como A Gente Cria A Pessoa Lá E Eu Não Crio Um ID E A Gente Não Tá Gravando Isso No Banco Ainda Etc Eu Preciso Criar Um ID Para Pessoa Tá Então Eu Vou Eu Vou Pegar O Payload Que Dentro Do Payload Tem Um Person Certo Lembra Disso Pessoal Então Eu Vou Adicionar Aqui O Payload E Eu Vou Dizer Que O ID Do Person To L Vai Ser Igual Nosso Estado Ponto Length Que É O Que Se Eu Tenho 3 3 Pessoas Dentro Do Nosso Vetor Um Terceiro Vai Ser O Quarto Então A Gente Vai Colocar O ID Como O Tamanho Do Nosso Vetor Mais Um Então Cada Pessoa Que A Gente Vai Incluir Vai Receber Um ID Novo Aí Com Valor A Mais Do Array Não É A Melhor De Fazer Etc Mas Aqui É Só Pra A Gente A Fazer E A Tendência Que Qualquer Um Teria Aqui É De Fazer State Ponto Push E Adicionar O Nova Pessoa No Array No Nosso Vetor Pessoal Isso Tá Errado Lembra Que Eu Falei Que A Gente Recebe Um Estado E A Gente Tem Que Calcular O Novo Estado Da A A Gente Vai Avaliar O Novo Estado Então A Gente Não Pode Modificar O Estado Atual Então Que A Gente Vai Fazer Vou Criar Um Array Novo Vou Utilizar Esses Três Pontinhos State Que É Que Basicamente Ele Vai Pegar O Valor Do Estado Atual Do Array Certo E Eu Vou Colocar Uma Vírgula Que Eu Vou Adicionar Um Outro Objeto Nesse Array Então A Gente Não Está Fazendo A Mutação Do Estado A Gente Está Criando Um Estado Novo Com Os Valores Do Antigo Mais A Nossa Mais Essa Nova Pessoa Que Nós Estamos Incluindo E Aí Eu Também Tenho Um Default Que Vai Retornar O Mesmo Estado Se Não Tiver Nenhuma A A A A Isso A Gente Retorna O Estado Atual Vocês Devem Se Perguntar Por Que Eu Escrevo Tudo Inglês Etc Primeiro É Para Ser Outras Pessoas Que Mesmo Não Entendam O Idioma Sejam De Fora Eles Possam Entender O Que A Gente Está Fazendo Aqui Mesmo Que Não Tenha Tradução Eu Também Penso De Repente Traduzir Esses Vídeos Gravar Novamente A Voz Do Vídeo Inglês E O Ponto Principal Disso É Que Você Sempre Deveria Desenvolver Utilizando A Linguagem Inglês Porque A Língua Está Em Programação Inglês Você Deveria Utilizar Inglês Também Para Manter Um Padrão Eu Vou Manter Um Log Aqui Para Vocês Verem O que Acontece Né Pessoal Para Dizer Que Foi Chamado Reducer E Qual Que Foi O Suitcase Que Caiu Nosso Reducer Então Lembra Pessoal Só Por Isso Que Língua Inglesa E Aí Os Vídeos Se Você Ainda Não Tem Tanto Conhecimento Inglês Aproveita Já Para Ver Como A Gente Faz E Vai Aprendendo E Tal Que É A Melhor Maneira De Fazer Tá Pessoal Então Só Retomando Aqui A Gente Criou Nossos Action Types A Gente Criou As Nossas Ações Os Nossos Intentos Que Basicamente Retorna Uma Ação A gente Não Faz Nada Mais Do Que Isso Dentro Do Nosso Action Creator Tá Poderia Ter Uma Lógica Mas Vocês Vão Ver Mais Pra Frente No Vídeo Como Que A Gente Vai Mudar Um Pouquinho Como A Gente Trabalha Com Isso E Nada Mais Do Que Os Nossos Reducers Também Foi Isso Que A Gente Criou Até Agora Por Que Eu To Fazendo Um Vídeo Tão Comprido Pessoal Se Eu Fizesse Já Deu Trinta Minutos De Vídeo Agora Mais Ou Menos Se Eu Quebrasse Vídeo Em Dois Ia Ficar Sem Graça Vocês Iam Falar Beleza A Fez Tudo Isso E Eu Não Tô Vendo Acontecer Nada Então Por Isso Que Eu Tô Fazendo Um Vídeo Mais Comprido Que É Quase De Uma Hora Então Pessoal Abri Errado Aqui Vamos Continuar A Gente Tem Aqui O Nosso Vetor Se A Gente Tivesse Que Criar Se A Gente Tivesse Outros Objetos Dentro Do Nosso Initial State Como User Post Ou Até Uma Variável Que Chamar Outro Um Action Creator Que Chamar Outro Action Creator Reducer Etc Vocês A Gente Pode Falar Um Pouco Mais Sobre Isso Mas A Ideia É Só Para Mostrar Para Vocês Que Hoje A Gente Tá Falando Com Vetor Simples De Ou Reducer Pie Que Vai Ter A Combinação De Todos Esses Reducers E Para A Gente Criar Esse Reducer Combinado Imagina Que Se Tivesse People User Post Etc A Gente Tem Que Trabalhar Com Uma Biblioteca A Mais Aqui E A Gente Vai Começar A Trabalhar Com Ela Aqui Né Deixa Eu Entrar Aqui No Nosso Terminal N Deixa Eu Limpar Aqui N Pm Install Traço Traço Save Redux Que É A Nossa Biblioteca A Primeira Coisa Que A Gente Vai Fazer Para A Gente Utilizar Uma Função Chamada Combine Reducers Vamos Colocar Vazio Aqui Só Para Vocês Lembrarem Que A Gente Coloca O From E Aí Você Consegue O Auto Complete Do Visual Studio Code Tá Então Vamos Utilizar Combine Reducers Não É Nada Mais Do Que Uma Função Que Recebe Um Objeto Que É Que São Os Nossos Reducers Então Eu Vou Importar O Nosso Reducer Aqui Vou Chamar De People Reducer E Vamos Colocar Aqui Chamar Colocar O Import Dele Aqui E A Gente Vai Exportar O Nosso Reducer Combinado Que Vamos Exportar Eu Coloco No Index JS Porque Quando Eu Importo E Eu Importo Só A Pasta Em Outro Arquivo Ele Automaticamente Carrega O Index .js Tá É Diferente Ali Da Linha 2 Que Eu Estou Utilizando People Reducer Porque Eu Estou Importando Diretamente De Um Arquivo Específico Tá E Aqui O Que Acontece Eu Vou Colocar O Nosso People People Reducer E Se Eu Quisesse Colocar De Usuários Eu Iria Colocar De Usuários Como Comentei Ali Poderia Ser De Posts E Outros Qualquer Outro Reducer Que Você Coloca Você Vai Completar Esse Objeto O Nome Da Variável Nome Do Reducer Vírgula Nome Da Variável Nome Do Reducer Nome Nome Né Desse Atributo Nome Do Reducer É Assim Que Você Cria Um Reducer Combinado Aqui Vamos Ver Que Mais Que A Gente Precisa Fazer Vamos Agora Criar A Nossa Store Que Vai Guardar Né O Nosso Estado Vou Colocar De Novo Index JS Como Falei Para Vocês Para Importar Diretamente O Arquivo É Pode Ver Quando Eu Escolho O Nome Do Arquivo Eu Estou Importando Diretamente Ele Quando Eu Quero Apenas Importar Da Pasta Eu Posso Utilizar O Index JS Numa Pasta Ele Vai Ser O Arquivo Padrão Que Vai Ser O Import Quando Nós Colocamos Só O Nome Da Pasta Então Vamos Colocar Aqui Um Import Que Vai Ser Do Nosso Redux De Novo Para Criar Nossa Store E Adivinha Só Create Store É O Nome Da Função Que Nós Vamos Utilizar Dentro Do Nosso Store O Que A Gente Precisa Passar Quando A Gente Cria O Store O Store Vai Nos Perguntar Mas Quais São Os Nossos Reducers Quem Que Vai Gerenciar A Minha Mudança De Um Estado Antigo Para Estado Novo Então Vão 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 Os Meus Reducers Que Vão Tratar Isso E Trabalhar Com Isso Então Vou Criar Um Store E O Nosso Store Pode Ver Que Ele Vai Executar O Index Trazer O Index Para A Gente Ali Que Vai Trazer O Nosso Reducer Que É O Reducer Combinado E O Que A Gente Vai Fazer É Criar Uma Store Eu Vou Criar Uma Função Aqui Que Basicamente Recebe O Estado Inicial Da Aplicação Então Eu Posso Passar Um Estado Inicial Se Eu Quiser Passar Um Padrão Se Eu Não Receber Um Estado Inicial Posso Ele Vai Iniciar Com Um Estado Vazio Basicamente Ele Vai Iniciar Utilizando O Nosso Create Store Ele Vai Que Basicamente O Que A Gente Faz Passa Os Reducers Que A Gente Tem Né O Nosso Reducer Combinado Que Vai Tratar Mudança De Estado E Nosso Inicial Context Nada Mais Do Que Isso Eu Poderia Estar Fazendo Isso Diretamente Onde Eu Vou Usar Store Eu Só Queria Mostrar Uma Maneira Um Pouquinho Mais Legal De Organizar As Coisas Tá Pessoal Então Tá Aqui A Nossa Store A Gente Tá Quase Lá Tá Pessoal A Gente Tá Quase Lá Por Parte Do Redux Tá O Que Nós Vamos Fazer Agora A Gente Tem Mais Um Detalhe Que A Gente Tem Que Fazer Com Que O Estado Da Nossa Aplicação Seja Incluído No Nosso Container Então Pra Isso A Gente Precisa De Uma Biblioteca Chamada Adivinha Só React Redux Que Vai Conectar O Que A Gente Tá Fazendo Em Redux Com Os Nossos Componentes React Basicamente O Que A Gente Vai Utilizar É O Que A Gente Chama De É Uma Função Chamada Connect Como O Próprio Nome Já Diz O Connect Ele Vai Conectar O Nosso Container O Nosso Componente Né Com Nosso Componente De Container Com A Nossa Com Nosso Store Que Contém O State O Estado Da Nossa Aplicação E A Gente Vai Utilizar De Alguns Artifícios Para Dizer Assim Traga Os Dados Que Estão No Estado Da Aplicação Como Propriedade Do Nosso Componente Aqui Se Connect Mas É Isso Que Ela Vai Fazer Então Eu Tenho Que Mapear Os Nossos Estados Para Propriedades No Container E Tem Que Mapear Também As Nossas Ações Como Propriedades Para O Nosso Componente De Container Para Nosso Componente Tá Então Eu Vou Além Do React Redux Eu Vou Importar O Nosso Actions People Actions Né ADD Person Porque É Uma Das Um Dos Action Creators Que Nós Vamos Utilizar Como Propriedade Dentro Do Nosso Componente Eu Sei Que A Princípio É Um Pouquinho Complicado Tá Já Vou Fazer Uma Revisão Do Que A Gente Fez Aqui Tá É Bastante Código Para Fazer Uma Determinada Coisa Mas Depois Vocês Vão Ver Que É Muito Simples Eu Tô Tomando Mais Tempo Para Fazer Isso Só Para Ficar Mais Claro Para Vocês Então Vocês Estão Vendo Aqui No Nosso Componente Onde A Gente Exporta O Nosso Componente App Aqui A Gente Tem Que De Alguma Forma Conectar Ele A Tudo Que A Gente Fez No Redux E Para Isso A Gente Tem Um Por Padrão Algumas Funções Que A Gente Tem Essa Nomenclatura Que To Props E Aí Que O Inglês Vem A Tona O Que A Função Faz Ela Mapeia O Estado Para Propriedades A Gente Vai Passar O State E As Propriedades Que Já Existem E O Que A Gente Vai Fazer É Retornar Um Objeto Que Nada Mais É Do Que A Nomenclatura Que A Gente Vai Utilizar People Recebe O Nossa Propriedade People Vai Receber Os Dados Que Estão Dentro Do State Da Aplicação . People Lembra Do Nosso Vetor Zinho Se A Gente Tivesse Outras Informações Por Exemplo A Gente Colocaria Aqui Também Se A Gente Tivesse Users Post Etc Quisesse Utilizar Essa Parte Dos Dados A Plicações A Gente Utilizar Ali Quando A Gente Faz Essa Função Que Vai Acontecer Dis . Props . Do Store Do Redux Basicamente Isso Que A Gente Tá Fazendo Aqui E Como A Gente Tem Isso A Gente Tem As Nossas Ações Que Também A Gente Que A Cessar Via Props Como A Gente Normalmente Faz No React Em Geral E Aí A Gente Tem Outra Função Map Dispatch To Props O Que Que As Nossas Ações Fazem Elas Disparam Mudança Solicitações Ou De Eventos Para Nosso Store Então Que Vai Acontecer Eu Vou Fazer O Mapeamento Dos Dispatch Para Propriedades Então Dos Nossos Eu Vou Mapear Os Nossos Actions Creators Que Estão Que Nós Criamos Aqui Para Propriedades Dentro Do Nosso Componente E Aí A Gente Vai Poder Dizer Assim Dis. Props Ponto Add Person Por Exemplo E A Gente E Ele Todo Esse Fluxo Do Redux Então Aqui Basicamente Igual Mapstate Ponto Props Você Vai Criar O Nome Que Pode Ser Qualquer Um Nesse Caso Eu Escolhi Utilizar O Mesmo Nome E Aí Ele Ele Vai Vai Receber Uma Variável Chamada Person E Vai Fazer Um Dispatch E O Dispatch Ele Vai Receber O Que Um Action Creator Que Nada Mais Faz Do Que Retornar Um Intento Para Que Seja Modificado Criado Um Novo Estado Da Aplicação Então A gente O AddPerson Will Be Available As Props Dispon Props Ponto AddPerson E Aqui Vem A Mágica Da Coisa Pessoal A Gente Tira O App A Gente Vai Chamar Nossa Função Connect E Os Parâmetros Da Função Connect Vão Ser O Map State To Props E Map Dispatch To Props E Como Isso É Uma Instância De Praticamente Uma Instância De Objeto Que A Gente Vai Passar Para Ela Vai Passar O App E O Nosso App Vai Receber As Propriedades Da Nossa Que Foram Criadas Dentro Do Redux Eu Espero Que Esteja Começando A Ficar Claro Para Vocês O Que Vai Acontecer Na Hora Que A Gente Executar Tudo Isso Vocês Vão Ver Como Que As Coisas Funcionam Vocês Vão Ligar As Peças Aí Pessoal Vamos Inicializar Nossa Aplicação Aqui Deu Um Erro Aqui Ah Porque Eu Esqueci Desculpa Eu Não Renomei Lá Um Dos Nossos Das Nossas Ações Tá Como Remove Person Deveria Ser Edit Tem Duas Que Estão Sendo Exportadas Exportadas Com Tipo Actions Olha só Eu Tenho Duas Funções Na 19 E Na 30 Que Tem O Mesmo Nome Estou Exportando Elas Não Posso Fazer Isso Salvar Aqui Agora Eu Tenho Um Erro Could not Find Store Ah Claro Eu Como Estou Utilizando A Função Connect Falta O Último Passo De Todas Essas Coisas Que Nós Já Criamos Aqui A Gente Já Tem Store Qual Que Último Passo Eu Tenho Que Prover O Nosso Store Para O Nosso Componente Então Qual Foi A Primeira Coisa Que A Gente Criou As Nossas Ações Aí A Gente Criou Nossos Action Creators A gente Definiu Nossas Ações Criou Nossos Actions Action Creators Aí A Gente Criou O Nosso Reducer Certo Aí A Gente Mexeu No Nosso Componente Só Que Faltou Prover Store Para O Componente A Gente Tá Conectando Redux Ao Nosso Componente Só Que Nós Ainda Não Criamos A Nossa Store Realmente Não Inicializamos A Nossa Store E Não Provemos Ela Para Nossa A Aplicação Então Vamos Lá Pessoal Lá No React Redux A Gente Vai Importar O Que Chamam De Provider Que Vai Prover A Nossa Store Tá Para Nossa Aplicação E Aí Deixa Eu Dar Um Clicar Uns Enter Aqui Pessoal Só Para Dar Uma Arrumadinha Para Vocês Verem O Que Vai Acontecer O Meu App Ele Vai Se Manter Ali Tá Mas A Gente Não Precisa Mais A Nossa O Nosso Store Que Tá Guardando O Estado Da Nossa Aplicação Ao Nosso Componente Então Meio Que Parecido Com Que É Feito Com React Router A Gente Vai Colocar O App Dentro Do Provider E O Provider O Que Ele Faz Ele Prover Algo Então Ele Prover A Nossa Store Para Nossa Aplicação Então Eu Vou Passar Nossa Store Só Que Eu Ainda Não Criei Eu Tô Criando Um Store Que É A Propriedade Do Provider Só Que Eu Tenho Que Criar Nossa Store Então Para Criar Nossa Store Nós Vamos Ter Que Importar Aquele Arquivo Que Nós Criamos Lá De Store Index JS Então Asterisco From Aí Desculpa Import From Aí A gente Coloca Aqui . Barra Store E A gente Pode Dar Um Nome Por Exemplo Configure Store Initialize Store Blah Pode Ser Qualquer Coisa Tá Porque Eu Nomeei Aqui Eu Estou Fazendo Só Export De Uma Função Vou Colocar Como Configure Store E O Que A Gente Faz A Gente Vai Criar A Nossa Store Passando O Nosso Initial State Que Esse Initial State Hoje Tá Com Objeto Fixo Mas Ele Poderia Ser Uma Chamada A Uma API Para Inicializar A Nossa Aplicação Então Eu Vou Criar Uma Constante Store Configure Store Que Nós Importamos Ali Passando Com O Initial State E Olha Só Pessoal O Nosso Estado Já Está Vindo Da Store Do Redux Olha Só Se Por Exemplo Aqui Olha Só O Nosso Initial State Do Redux Está Começando Com Vazio Certo Se Eu Tirar Por Exemplo Um Dos Itens E Voltar Aqui Olha Só Pessoal Ele Está Removendo Do Estado Tá Só Para Vocês Verem Que Está Inicializando O Estado Utilizando Store Do Redux Bom Espero Que Vocês Tenham Ligado Mais Ou Menos Os Pontos Aqui O Que A Gente Vai Fazer Agora A A A Adicionar Uma Pessoa A 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 é utilizar esse dispatch que nós colocamos aqui para incluir uma pessoa e criar um novo estado da aplicação, então aqui no handle submit que a gente já tinha aqui, o que nós vamos fazer? Basicamente, this.props, lembra que vem sempre como propriedades, o nome que a gente criou lá embaixo e passa person, basicamente, olha só, vou salvar a aplicação, certo? Eu vou entrar aqui no Chrome, vamos abrir aqui, porque eu coloquei os consoles.log, você pode ver que quando eu inicializo, ele pode ver que os reducers já são chamados, mas nenhuma ação foi executada, vou limpar aqui, ele sempre faz isso, porque está entrando no reducer quando a inicializa, só que a gente não passou ação nenhuma, ele cai no default, vou criar aqui developer deck 101, teaching new web technology, step by step, ensinando novas tecnologias web passo a passo e vou clicar em save, olha só, entrou no nosso action creator, adicionou no state e automaticamente atualizou a nossa aplicação, o estado da nossa aplicação, então ele criou o action creator, entrou no reducer e entrou no nosso switch case e o nosso estado da aplicação está protegido de modificações que possam ser feitas de maneira inconsistente. Eu espero que vocês tenham ligado pelo menos um pouco dos pontos aqui, a gente vai trabalhar mais com isso nos próximos vídeos, mas eu acho que deve ter dado uma ideia mais ou menos de como funciona, por favor pessoal, deixa nos comentários se vocês não entenderam, se vocês querem que eu explique um pouquinho melhor os pontos, não esqueçam disso pessoal, deixa nos comentários, eu sei que a princípio não é tão simples assim, trabalhar com o redux a primeiro momento, tá? Então, só lembrando, o que a gente fez, a gente tem os nossos intentos, né? que são as nossas actions, para a gente criar as actions, uma boa prática é você criar seus action creators, e aí você tem vários, aqui a gente criou o ad person que utilizou, então, a gente está criando aqui o nosso action creator, que é o segundo passo, né? e depois a gente foi lá e criou o reducer, que vai receber o estado atual da aplicação e mais um action, e baseado no tipo da ação, ele vai pegar o estado atual atual, e vai criar um estado novo para a aplicação, de novo, ele não vai mutar, modificar o estado atual da aplicação, ele vai copiar os dados, por exemplo, fazer qualquer tipo de avaliação ou cálculo e vai criar um estado novo para a aplicação, então eu vim aqui e basicamente crie um estado novo onde possui uma pessoa a mais, né? eu combino os reducers, porque normalmente você vai ter mais de um para uma aplicação maior, né? e a gente tem que passar um grande reducer só, então é como se ele fizesse um merge dentro dos reducers, a gente criou a nossa store aqui, que inicializa com o initial state, poderia ser uma chamada, uma API ou algo assim, pessoal, até adiantando um pouco do que a gente vai fazer nos próximos vídeos e depois, quando a gente cria a nossa store, o que vai acontecer é que a gente precisa prover ela para o nosso componente então eu uso o nosso provider do React Redux, que vai conectar a nossa aplicação e que mais, né? então o que a gente fez aqui, a gente mexeu no nosso componente, né? criou a nossa ação, etc, a gente criou o nosso reducer, certo? e o que a gente fez também foi conectar o nosso componente a tudo que a gente desenvolveu no reducer fazendo com que o que está no estado venha como propriedades do nosso componente utilizando o mapStateToProps então a gente poderia usar qualquer nome, né? a maneira que você quiser utilizar, e se você tiver outros itens dentro do state você poderia chamar aqui, mas você não precisa trazer todos de uma vez para esse componente, né? cada componente vai ter o seu e a gente coloca como propriedades também o dispatch, né? que basicamente a gente envia uma ação para dentro do Redux para ser executado, né? junto aos nossos reducers é basicamente o que a gente está fazendo assim dispara, né? faz um dispatch dispara uma ação para dentro do reducer o reducer vai tratar e se em algum momento vai atualizar o estado como está acontecendo na nossa aplicação então aqui entrando de novo só aqui no site do Redux, pessoal lembrando a gente tem os conceitos core, né? a gente tem os três princípios aqui single source of truth que basicamente vai te dar um único lugar aonde você vai incluir as informações de status da aplicação e é o único lugar aonde você consulta esses status da aplicação então você não vai consultar vários models ou vários serviços, cache, etc. para mostrar a sua tela, né? a sua interface de usuário você vai em um único lugar o estado o estado o estado ele é ele é apenas de leitura então você nunca modifica esse estado diretamente você tem que passar pelos teus reducers, né? para que eles decidam como esse estado vai mudar vai ser vai ser criado um novo estado e essa e os reducers são aplicações puras aonde não tem efeitos colaterais, tá? eles não chamam outros serviços, etc. para chamar você provavelmente se você ligou todos os pontos aqui, né? você deve estar se perguntando ah mas se eu precisar chamar uma API porque normalmente eu vou chamar uma API e depois eu vou atualizar o estado pessoal eu vou falar disso no provavelmente no próximo vídeo, tá? onde a gente vai utilizar, por exemplo o o o o o é isso fazendo chamadas assíncronas e é isso que eu tinha para hoje, pessoal eu agradeço né? e espero realmente que vocês tenham gostado tenham ligado os pontos não é um assunto tão simples para fazer num único vídeo e eu acho mais difícil em vários vídeos mas se você gostou e não está inscrito no canal aproveita e se inscreve aí clica no sininho para receber os novos sempre uma notificação de novos vídeos e pessoal adiciona o vídeo na playlist que os próximos vão estar bem legais também agradeço muito pessoal tchau 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 tchau